O Departamento de Recursos Humanos é um departamento estratégico hoje nas companhias, por quê? Porque o grande diferencial que as empresas hoje têm não é mais nem o capital, não é mais a tecnologia, isso acabou se igualando entre todas as empresas. Então, o grande diferencial que as empresas têm são as pessoas que acabam operando toda esta empresa que tem que funcionar para gerar os resultados que são exigidos pela entidade maior, muitas vezes pela holding, muitas vezes pela matriz. Então, o papel de Recursos Humanos hoje é muito mais importante do que era há 15, 20 anos atrás, onde ele desempenhava muito mais um papel operacional. Hoje o papel dele é estratégico porque está diretamente ligado à obtenção de resultados da companhia.